Olá estudantes, então vamos continuar a nossa atividade observando os detalhes dos seres vivos. Como vimos, as bactérias são seres muito pequenos. Mesmo usando microscópio de luz ou ópticos, é difícil visualizá-las. Porém, o estudo desse grupo foi facilitado após a invenção dos microscópios eletrônicos. Os microscópios eletrônicos são aparelhos que podem ampliar as imagens em mais de 100 mil vezes, bem mais do que um microscópio de luz. E além disso, eles também têm maior poder de resolução, isso é, permitem observar os pontos que estão muito mais próximos. Com isso, é possível ver mais detalhes na imagem formada. As imagens captadas pelos microscópios eletrônicos são interpretadas em computadores e normalmente colorizadas artificialmente, para destacar e diferenciar as estruturas. Existem diferentes tipos de microscópios eletrônicos. Um deles mostra detalhes de como é esses seres vivos na superfície deles. Vejamos mais nas imagens a seguir. Um deles mostra detalhes de como é esses seres vivos na superfície deles. Vejamos mais nas imagens a seguir. Então, vejam. Esses dois tipos aqui de seres vivos, não parece, né? Mas aqui do lado esquerdo, nessa imagem que nós temos, a gente pode ver bactérias que são vistas no microscópio eletrônico, são colorizadas, elas são pintadas artificialmente e o aumento é de 30.800 vezes. Então, para a gente poder ver nesse tamanho, precisou aumentar muito, né, gente? Imaginem como é pequenininha essa bactéria. Na letra B, nós podemos ver, também por meio do microscópio eletrônico e colorizado artificialmente, um ácaro. Esse ácaro é esse bichinho marrom aqui. Esse ácaro, gente, ele tá por todo lugar. E vocês sabiam que essa parte azul aqui é uma agulha? Esse aumento aqui é de 30 vezes. Os ácaros são animais muito pequenos, normalmente encontrados na poeira. Então, às vezes, lá no sofá da casa da gente, quando tá empoeirado, o colchão, o travesseiro, a coberta, pode ter ácaros. E vocês sabiam que tem crianças e pessoas adultas que têm alergia aos ácaros? Então, alergia à poeira pode ser por causa dos ácaros. Aqui na atividade da letra A, aqui na atividade da página 31, nós estamos vendo que tem atividades. E lá no nosso livro, lá no nosso plano integrado, tá dizendo, escreva a data nas duas páginas, você estudará sobre como seres muito pequenos podem ser estudados. Responda oralmente as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o adulto que tá aí perto de você, você pode conversar com ele sobre esses seres, tá? Então, na imagem A e B, mostram seres de que grupo? Então, voltando aqui, ó, pras imagens A e B, são essas, opa, aumentei demais, opa, opa, aqui. Imagens A e B, são ácaros, certo? Eles mostram seres vivos de que grupos? Como você descobriu essa informação? A primeira foto mostra bactérias e a segunda mostra um animal que se chama ácaro. Essas informações constam na legenda das imagens, a gente já viu, né? Próxima pergunta. Os seres vivos mostrados na imagem A e B, tem coloração que está na imagem? Quer dizer, quando olha no microscópio, as cores, são essas mesmas? Não, né, gente? Essas imagens eletrônicas, as fotos que foram tiradas, elas foram coloridas artificialmente. Quer dizer, foi uma pessoa que coloriu pra gente poder ver melhor o que é cada bactéria, né? Ou o ácaro também. Nos dois casos, quer dizer, nesse caso aqui, a gente tem bactéria. Nesse caso aqui, a gente tem um animal que é um ácaro. São dois tipos de vida diferentes. Três. Pelas informações das imagens A e B, é possível concluir qual ser vivo é maior? A bactéria ou o ácaro? Dá pra concluir? Sim. Por quê? Porque aqui na legenda da foto, tá dizendo que precisou aumentar 30.800 vezes no microscópio eletrônico. Já o ácaro precisou aumentar a imagem 30 vezes. Uma é 30.000 vezes e a outra é 30 vezes. Quatro. Observe a imagem da... Observe a imagem C. A imagem C tá aqui na página 31, eu já tô chegando. Então, aqui na imagem 31. Aqui mostra a imagem de bactérias obtidas no microscópio óptico. O aumento é de 1.300 vezes. Vejam aqui que pequenininho que estão essas imagens. É possível ver detalhes das bactérias nessa imagem. E parece muito pequenininho, só que você tem que pensar que foi aumentada 1.300 vezes. Então, é muito pequeno mesmo. Então, observe a imagem C abaixo. Ela mostra as mesmas bactérias da foto A. Só que elas são vistas no microscópio comum. Quais as diferenças que são possíveis observar entre as imagens A e C? Então, essa é a C. É a mesma coisa que a foto A. E como é que... O que a gente pode perceber, analisar? O que a gente pode ver de diferente? A gente pode ver que no microscópio eletrônico é possível aumentar muito mais as imagens do que no microscópio óptico, não é? Foi isso que você concluiu? Então, dá para perceber muito melhor na foto A. Por quê? Porque o microscópio é diferente. É um microscópio eletrônico. Já nessa foto da letra C, é um microscópio óptico. A imagem D. Essa imagem D foi obtida por um microscópio eletrônico. Vamos tentar adivinhar que animal é esse? Leia as dicas e observe a imagem. Então, essa imagem foi obtida por um microscópio eletrônico, que é aquele que amplia muito mais, e também foi colorizada artificialmente. Foi aumentado 10 vezes. Então, que bichinho será que é esse? Uma dica. Esse animal visita flores e faz o meu. Tcham, 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 tcham. Que animal é esse? Esse aqui é uma abelha. Gente, aqui no nosso plano de estudos, dizia que é para a gente tirar foto das atividades no caderno. Mas a gente não tem atividades no caderno. Na verdade, a profe queria colocar uma atividade a mais aqui, só que nós retiramos essa atividade, tá? Então, não precisa, ó, profe se enganou. Não precisa retornar. E não vai ter avaliação, porque também não precisa retornar, tá? Galerinha, sobre as páginas 28, 29, 30 e 31, é isso. Um beijinho para vocês. E agora, a profe vai encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e tchau, tchau. Tchau.